Achei ter sido excluído Achei que tinha um sonho para viver Partilhar a minha sorte nem dava para querer Encontrei um objetivo e então podia ter o meu lugar Mas fui errar Tudo o que previ não se passou Onde estive que me espera Tudo o que contava apenas falso se tornou Mas devia bem saber que mudou O que eu desejava está como se vê As minhas memórias que não vão ficar de pé Tudo está em queda, não sei como é Se nada disto foi para mim, então quem devo ser no fim? Tudo o que previ não se passou O que esperei, o que sentia Amor, felicidade, nada disso aqui ficou E o que há, eu tão só Mas devia bem saber que mudou A vida não era nada Tão falsa, agora sei Serei outra pessoa E penso E penso Quem será Tão falsa Tão falsa Tão falsa